Esse é o PCdoB com Tarso e Dilma. E aí, beleza? É Manuela! Há quatro anos, tu me elegeste a deputada federal mais votada do Rio Grande, porque tu acreditas que é possível renovar a política e construir um país mais justo e desenvolvido. Agora, chegamos a uma nova eleição e eu conto contigo pra seguirmos transformando sonhos em realidade. Vem com a gente! Essa é a cara da nova política. Eu sou Manuela 6565.